Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E é que vocês estão? Bari aqui rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal do Paulinho Louco que é esse aqui. Eu dei um golpe, fui sequestrado no GTA RP. Rapaziada, quase uma hora de vídeo, como eu expliquei pra vocês. Quando ele postar vídeo gigante assim, eu já vou tentar trazer pra vocês na sequência. E os outros vídeos eu vou fazer aqueles, geralmente, os especiais, só pra vocês. Vou tentar trazer 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1. Belezinha, se vocês curtirem esse estilo que eu trago de 3 ou 4 vídeos em 1 só, vocês comentem aqui embaixo se estão curtindo. Se inscrevam no canal e dê aquela moral pra gente. Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react. Hoje é dia de vender casa que não é minha. Hoje é dia de vender casa que não é minha. O catanácio é minéu. É essa mesmo. Título do anúncio, mansão à venda. Categoria casa, preço. Cara, não é possível. Ele vai se lascar. Vamos colocar um preço abaixo do mercado, pra na descrição colocar assim, valor a combinar. E tá publicado. Quem interessar, agora só manda aquele zap. Será que tem alguma casa à venda aqui também, gente? Tem nada. Pessoal, apareceu 3 compradores aqui, né? Suposto comprador, sei lá quem tá de verdade, quem tá de maldade. Eu fico conversando aqui, porque geralmente a maioria já para de negociar na metade do caminho. E se mandou aqui, perguntou qual o valor da casa. Eu falei, olá, depende muito da negociação. Tô falando tudo bonitinho, né? Quanto está disposto a gastar? Aí o cara, grossão. Para lá, qual o valor? A casa é tua, não minha. Oxi, aquela cara doida do caramba. Aí mandei, a princípio são 5 milhões. Ele pediu pra mandar a localização. Eu falei, ok. Mas deixei pra mandar no vídeo pra vocês verem, tá? E o terceiro é esse daqui, que quer vender a casa. Já perguntou se eu tô vendendo a casa. Olha lá, até mandou uma mensagem de novo. Falou que queria trocar no Tesla. E o carro dele é esse daqui. Isso aqui nem é Tesla, cara. Isso que eu ia falar, mas não é bonito. Nem Tesla, não é. Parece ser golpe, mas vou entrar na dele, vai. Eu tenho interesse. Me espera alguns minutos, que só estou vendendo um carro meu também. Tá pra parecer que tem, né? Já passou uns 30 minutos depois do anúncio, já, gente. Fui até tomar um cafezinho ali, porque demora um pouquinho fazer esses vídeos, viu? Então se vocês curtem, já dá uma chumbada no like aí. Olha a piscina, que é protetor já. Tá protegida. É, agora o negócio é esperar ali a boa vontade do garoto, né, gente? Esperar pra ver. Oi. Oxi. Oi. 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 É um anão, é? Não, não. É um anão. Qual que é a casa? Ah, o que é isso, cara? Você está falando sério ou você está de zoeira? É essa casa? Você é um anão, cara? Não. Que não, caramba. Como é que faz pra ter um bonequinho assim, fazer uma criancinha assim? A casa é a casa. Ah, rapidinho. Vai, colega. Gente, o que é isso? Olha o andado dele, rapaziada. Vem cá, que eu vou te mostrar. Vem cá. Começou a coceira. Então, aqui a gente tem uma área de lazer que geralmente é o que é dourado por tudo. Tem uma piscina também. Essa piscina está tampada, tá? Ela está tampada porque a gente está fazendo uma troca de azulejo. Eu costumo utilizar esta lona para praticar o meu yoga. Eu sou professora de yoga da escola do Clóvis, sabe? Então eu já tireço dessa área para praticar o relaxamento. Ele não vai mandar o... A atmosfera da casa é uma atmosfera calma e tranquila. Cinco milhões a casa. E cinco? Isso ou anão? Deixa eu vir lá de cima. Cara, o que é isso, velho? É um cara... Cara, o que é rapidão. Eu não sei se é pior. E agora eu que faço uma loja ou o cara que bota um boneco pequenininho fazendo personagem de criança. Que é isso, velho? Curtiu? Você faz quatro milhão à vista no Pix? Uh, cara, quatro milhão? Você vai me complicar em quatro e meio. Será que faz? Tá bom, manda aí. Você é... Ele não vai mandar. Você tem que fazer o comando. Vai aparecer o comando, eu pago e já... E já que ela já vem com o meu nome. Ih, ai, ai. E agora... Comando, né? É. Como que é o comando mesmo? Ah, não sei. Tem que vender a causa no jogo? Eita! Eu quero verificar aqui. Vai fazer aqui. Vai fazendo a transferência. Não, não. E nós vamos pegar o comando aqui. Eu só gostei de fazer o comando. Não, só fazer o comando aí que cobra junto. Cara, o comando tá bugado. Agora tem que dar o acesso. Tá bom, fica com ela. Não, vai aí, cara. Pega aí, cara. Pega aí, cara. Pega aí, cara. Peguei o comando aqui. Peguei o comando. Peguei o comando. Vamos lá, vamos lá. Pega aí. Vamos lá, vamos lá, cara. Manda aí, manda aí. Vamos lá, tem que ir na porta. Tem que ir na porta ali. Chega... Oxe, pera aí. Pera aí, rapaz. Carrinho da hora, velho. Deu ruim aqui, gente. Vou roubar esse rapazinho aqui. Bota a mão pra cima aí, vai. Você sabe que você vai de ban se você botar aqui. Bota aqui ban, que ban por quê? Porque não pode, é proibido. Você vai de ban, nem a advertência. Então atira aí que eu tô gravando, vai. Tá gravando o que? Passa o dinheiro aí, rapaz. Vai? Passa o dinheiro aí, rapaz. Já bota aí, Jô. É, precisa ser o seu gemado aqui, tá entendendo? Ih, o gemou de volta. Agora vai nós dois de ban, viu? E aí, cara? Vai quequei nós dois agora? Hã? Você tem que aguentar e entregar o que você tem, rapaz. É. Ué. Já sobe o suporte, já. Suporte por quê? Você vai vir denunciar? Você também tá errado, eu achei. Você é anão, rapaz. Você não é criança, é anão. Anão pode. Ah, já quer saber? Eu vou fechar o jogo. Quando fecha o jogo e abre de novo, o personagem volta desalgemado, cara. Gente, gente, eu nunca tinha abordado isso em nenhum vídeo do meu canal. Mas as pessoas que usam esses bonequinhos, esses pads no jogo, e fazem esses personagens de criança, eles aproveitam muito das regras do jogo. Mas muito mesmo. Não tô generalizando. Mas em cidade aberta, em geral, é maioria, é maioria desse jeito. Eles é forgado, eles abusam, eles têm algema, eles dirigem carro, mas você não pode fazer nada com ele. É sem vergonha isso isso daqui. Sem vergonha isso. Tô retornando pro jogo já, ó. E agora? Agora eu quero ver ele. Ele me algemou de volta, dá pra algemar. Eu vou voltar desalgemado agora e vai ver a coisa, filho. E agora, hein? E agora? Tô esperando se atirar. Vai ser uma bomba rápida ainda. Atirando. Que bomba, rapaz? Você dirige carro, você compra a casa. Pera aí, você compra a casa. O Paulinho, se fosse um cara normal, acho que o Paulinho já tinha tirado. Atirando. Atirando aí, cara. Ah? Atire aí. Ai! Eu esqueci que é o Paulinho. Não tem nada, gente. Eu esqueci que é o Paulinho, foi mal, rapaziada. Uma coisalhada que tem. Vou pegar tudo também. O binóculo. Ai, cagar no brejo, rapaz. Vai ficar lacrando em mim em jogo agora? Sai de bota! Quer exclusividade? Quer exclusividade? Não, vou largar esse carro meu ali, filho. Eu tenho coisa de roubar aqui. Eu vou pegar esse carro mini pra mim. Será que dá pra usar, pô? Nossa, tomar cuidado pra não ter polícia aqui, cara. Ai, boa, boa, boa. Não, 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 não. Fala. Não foi mal, rapaziada. Não tinha por um momento aqui. Como tá de manhã, eu meio que esqueci que era o Paulinho. É mal. Eu tava achando estranho, ele não ter atirado antes. É a sensação. Ó, vou até unir o útil, o agradável, hein. O cara tinha mandado mensagem se eu vendi o carro, ó. Sabe aquele cara lá, ó. Ó, olha aqui. O cara que tava vendendo. Eu acho que esse carro nem dele não é? Não. É um mini carro que estou vendendo. Vou mandar pra ele. Deixa eu só pegar o lugar longe aqui. Senão eu vou tomar bala. Cara, sobre a venda de casa, é um negócio que não dá pra dar golpe igual do carro, por exemplo. Porque tem que ter uma casa. E as casas já é tudo cara. Deixa eu parar esse mini carro aqui. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Vou mandar pro cara, filho. Vai vender um mini carro pra ele. Será que isso aqui vale algum dinheiro na cidade? Aqui, gente. Vou anunciar esse veículo aqui. Mini carro. Preço a combinar. O que será? Vou botar um real aqui. A combinar, pronto. Já vou jogar também. Junta tudo que der, bom, deu. Agora tem o seguinte, né? Tem um anúncio do carro e da casa. Tem que aguardar, cara. Isso aqui demora, esses vídeos demoram. Mas pra mim é o melhor que tem lá. O carinha... Ixi! O outro diz que vai subir suporte. Ele deve estar lá agora assim, ó. Batendo um dedão assim, ó. Oi! Ele atirou em mim e não pode. Porque eu tenho um personagem de criança. Só que eu dirijo, dou tiro, tenho algema, tenho arma e compro casa, tá? Vamos lá cagar no brédio. O que é isso? O cara é um hipopótamo, mano. Alô? Qual o valor da mansão que você tem? Cinco milhões, meu amigo. Você pode vir aqui no meu localização pra você me buscar? Claro, pode mandar. Oxe, por que o cara... Não, faz o seguinte. Ixi, isso aqui é golpe. Isso aqui é golpe, tá? Isso aqui é golpe, gente. Ui, eu peguei o galão de gasolina do rapazinho. Deixa eu abastecer aqui, porque tá crítico o negócio, viu, cara? Como que abastece? Eita, função ali! Pararam um posto de gasolina antes. Você viu a função ali, Di? Fala, parceiro. Esse carro aqui não quer chegar, cara. Acabou a gasolina. Empurra ele pra mim aí. Tá dando réu, é? Dá um cheguinho no carro aí pra mim. Empurra aí. Empurra o carrinho aí. Empurra o carrinho até o posto ali. Vai de boa, vai de boa. Leva aí eu até o posto ali, que acabou, viu? O carro não anda mais, não. Boa! 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 Para, para, para! Ai! Isso é um minicarro. Valeu, meu chegado. Esse aqui é um minicarro que eu comprei. Como que abastece isso daqui? Ué? Como que abastece essa praga aqui desse carro? Mas, porra, como é que abastece esse negócio agora? Você não sabe usar não, cara? Não sei. Como que abastece, doido? Não sei abastecer isso não, rapaz. Calma aí, rapaz. Ué, gente, não sei abastecer isso não. Isso, não tem como não. Ah, tem que abastecer dentro do carro. Aí, ô, boca aberta. Ah, o carro é diesel aí, não acredita? Ah, desse tamaninho. Aê, agora foi, macho. E esse carro velho aí, cara? Você não tá vendo a hora de trocar não, meu truta? Ah, eu queria trocar, né? Mas eu tô sem dinheiro. Tô fazendo uns bicos de... Entra aí no minicarro aí. Entra aí. Boa, cara. Vamos lá. Vou te passar a realidade aqui. Tá entendendo? Mas espero que você não me dê a mão, viu, cara? Eu entendi. Esse carro aqui, eu meti, ele foi a mãozoka. Tá entendendo? Meti, ele é mãozoka. Porque de trabalho não vive o homem. De golpe vive o homem. Então você não é o primeiro dono. Ah, eu acho, né? E eu tô vendendo uma mansão aqui na cidade, sabe? Sei. E agora eu tô indo encontrar uma pessoa que supostamente quer comprar essa casa. Pode ser que seja um golpista. Mas aí que vai chegar agora a situação final. A mansão que eu tô vendendo é 5 milhões. Eita, é pra fudir muito dinheiro. E tem mais uma coisa. A mansão não é minha. Eu não tenho casa. Entendeu a jogada? Ó, o rapaz que mandou a localização é da balada do Vanilla. Ó, esse aqui é um comprador, eu acho. Só entra na jogada, viu? Qual que é teu nome, ó, Pachola? O meu? Pode chamar de Pascoal. Pascoal. Só entra na jogada. Só entra na jogada. Entendi, não. Fica tranquilo que aqui é cabeça de... Tô tendo uma mulher aqui, peraí. Opa, já tô aqui no minicarro. Isso é beleza. Quer comprar um minicarro? Aí, ô, menininho. Hã? Que isso? Olha isso. E aí, bebê? Você já deve ter andado em muito carrão. Mas e no minicarro? Já roubou? O cara não se tirou esse carro. Adquirimento. Hã? Aham. Aqui tem grana. Cadê a casa, rapaz? Então pode. Aí, entra aí no carro. Vou te levar lá na casa. Aí, dá pra entrar? É quatro portas. Cabe sim. Pode entrar aí, rapaz. Cabe quatro portas. Não é possível que vai caber. Não vai caber não, mano. Ah, pior que eu acho que não é quatro portas nada, viu? Eu não quero pegar no colo aqui o meu parceiro aqui. Bota o meu parceiro no colo. Vou pegar o meu ali. Vou pegar o meu carro ali. Isso. Pega teu carro e me segue. Aí, aí, aí. Aí, macho. Ó. Nós já pega o carro do cara também, fechou? Ó, cara. Ó, cara. Beleza? Tô vendo aqui que cê tá vendendo uma casa aí por cinco milhões, ela tá disponível? Tô precisando de uma casa dessa daí, viu? Tô precisando de uma casa aí por cinco milhões, ela tá vendendo uma localização boa. Novo. Mais um, mais um. O negócio aqui tá torando, rapaz. Eu adoro a ideia que os caras, um golpista do jogo, tá num mini carro com um cabelinho de pai. Mas, rapaz, acho que dá até o dia inteiro, né? O cara não tá... Vamos segurar essa forga dele. O tempo é dele agora, né? Então, ele tá querendo. Tem mais um querendo comprar também. Bora, bora! Tamo na guarde, tamo na guarde, mulher. Acho que ele vai sair lá pelo outro portão de lá, ó. Ele vai sair pelo portão de lá. Esse cara tá entramando o Oma, viu, o Pascoal? Olha ele aí, ó. Aí, bora, segue aí. Vambora. Agora vai, rapaziada. Caraca, que da hora. E esse cara tava escutando a conversa deles, mano. Fica esperto aí, o Pascoal. Fica esperto, o Pascoal. Fica na manha, fi. Oxi. Moleque da moto caiu aí lá. E aí, Pascoal, vai vendo. Eu vou te passar um barato aí, você já usa, tá? Beleza. Você não tem espaço na mochila. Joga as tuas coisas fora aí. Jogou? Espera aí, espera aí. Aí, usa, 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 usa aí, usa aí. Usa o taco de beisebol. O resto agora a gente faz história, ok? Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Ó, quando eu falar arroz, você saca do pau e chula na boca dele. Olha o código do cara, arroz. Tá? Tá. Eu vou inventar qualquer casa aqui, o cara nem vai ver. Deixa eu ver uma casa boa. Espera. Não é possível, cara. Eu já ia me tocar se o cara ficando dando essas paradinhas. O que é isso? A casa é aqui, a casa é aqui, é chegado. Então você tá interessado em comprar uma casa, então? Oi? Tá interessado em comprar uma casa, é? Isso. Legal, legal. Esse aqui é o meu sócio, tá? Ah, ele tinha essa casa comigo, a gente tá com interesse em vender ela. Né, Pascual? Sim. Isso é o meu. Isso é o meu. E a gente trabalha como professor de ioga. Eu e o Pascual, a gente tem uma escolinha, e a gente costuma dizer que essa residência, a casa diz muito sobre a gente. Se somos pessoas calmas, de lei, honestas, e praticamos o tão destemido ioga, a casa reflete nos donos. É uma casa de muita paz, de muita harmonia, de muita amizade, de muita transcendência. Então, se me permite, eu gostaria apenas de fazer um aquecimento pra te apresentar a casa e o senhor entender o nosso ambiente, tá? Vem comigo, vem comigo. O que é que eu faria, mano? O que é que eu faria, mano? O que é que eu faria, mano? E o Pascual caiu, rapaz. Tá vendo? O Pascual transcendeu tanto porque faz um segundo, velho. Ah! 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 Meu Deus do céu, velho. Ah! 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 Tá matando o louco, velho. Uh! Pra finalizarmos agora, repita aí comigo. Oxi, xirai. Tama aquecendo. Cadê o Pascual? Pascual! Meu sócio, eu tô dentro do carro, meu sócio. O quê? Como é que ele sai? Oxi! Oxi! Me sugaram aqui dentro. Por que que ele tá dentro do carro, cara? Ué! Eu tô dentro do carro. Tô dentro do porta-malas, eu acho. Aperta o F4. Você apertou o F4, cara. Não sai, cara. O que que ele fez aí, ô, do carro? O cara colocou no porta-malas. Você apertou como... F4. Você botou ele na mala, cara? Oxi! Cadê o Pascual? Vamos apresentar a casa agora, a tão sonhada casa, depois dessa apresentação magnífica. Pô, o minicarro sumiu, impressão minha? Claro. Cadê o meu minicarro? O que que tá acontecendo, meu sócio? Cara, você tá apertando algum comando aí, né, cara? O cara aí tá dando louco em nome. É, cara? Você tá metendo louco na gente, a gente querendo vender a residência? Não. Por que que o carro sumiu e ele tá dentro da mala, hein? Puxa ele aqui, ó, o carro, ó, seu bleep? Ah, tá. Mas você guardou o carro? É que passou o tempo. Ah, passou o tempo, gente. Na cidade você larga o carro há muito tempo parado, assim. Ele some pra cidade não pesar. Relaxa, depois do carro a gente vê depois. Vamos apresentar a casa, mas primeiro tem que soltar ele aqui do carro. Me ajuda aí, meu sócio. Sai daí, rapaz. Aperta F6. Aperta E. Já apertei em tudo que foi possível. Vou tomar um chá pro nosso negócio progredir, beleza? Isso, fecha o jogo e erra de novo. A gente espera aqui. Não era a intenção. Pode me acompanhar ou vamos te mostrar a casa? A casa, ela tem uma parte de varanda, tá? Ela não é tão grande assim. Mas dá pra reformar. Aqui a gente tem uma lixeira. Você quer entrar dentro da casa? Oi? Você quer entrar dentro da casa? Por que esse cara tá... Para lá. Esse cara tá desconfiado, gente. Ele tá meio nem o cara faz um yoga ou outro. Entra dentro da bala. O cara não puxa o carro próprio. Mundo com defeito, oxe. Que é um GM de volta, rapaz. Eu sou igual molequinho de mais cedo. O que é isso? Por que é isso que ele roubar meu carro? Eu apertei sem querer, cara. É que tá no número 1 aqui. Tá pro quê? Tá no número 1 aqui, rapaz. Foi sem querer. Meu Deus do céu. E agora? Agora não estou à escura. Nossa, o senhor não foi engano. Nossa, pera aí. Ô, ô, ô. Meu Deus do céu. Ô, Pascoal. Ô, Pascoal. Oi, oi, oi. Teve um engano aqui. Eu apertei sem querer pra pegar o carro dele porque tá na tecla aqui. E ele achou que eu ia roubar, cara. Pega a minha algema aqui, me revista. Desalgema, gente. Pega só a algema, é, Pascoal. Vai pegar minhas coisas pra você ver a coisa. Aí, desalgema eu ou depois desalgema o colega aí? Beleza. Pascoal. Puta, ele já amou o carro primeiro. Calma aí. Cara, que patetice isso daqui, pô. Isso aqui tá ridículo, cara. Que coisa ridícula, cara. Era pra ser um negócio... Tem algum problema com o meu nome, meu parceiro? Passo. Fica longe do carro do cara aí. Apresenta a casa pra ele, Pascoal. Apresenta a casa pra ele. Ó, tem um querendo comprar o carro. O carro tá disponível sim, viu, amigo? Só um minuto, tá? Só um minuto. Vamos lá, Pascoal. Vamos entrar na casa? Vamos entrar na casa, Pascoal? Tranca o... Bora, vamos. Vamos entrar na casa aí. Vamos lá, vamos lá. Aquela arremete é macho. Ih, cara, demoramos, cara. O cara fragou, cara. Eu ia meter uma bala nele agora, Pascoal, mas é uma desequipa, cara. Mandei pra ele aqui. Oxe, cara, vamos entrar aí na casa. O cara tá desconfiado do ele. Cara vagabundo, cara. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu nem vou catar carro, mas que o carro sumiu, cara. A gente tem que apropriar com o que tem, né? Eu não vou ficar o dia todo no carro pro carro não ser apagado misteriosamente. Se existe esse problema, vamos utilizar do limão pra fazer uma limonada. e não chorar. E não já tá na porta da casa, Pascoal? Aqui a situação vai ser... Tô todo relaxado aqui, rapaz. Eu vou precisar fazer um ioga pro cara assim, com um sentimento meu. Mas o cara, pelo jeito, achou que eu era um golpista. Eu tenho cara de golpista, Pascoal? Não tenho, tenho. Ó, tem um cara querendo vender um Tesla aqui pra mim, ô, Pascoal. Vou ligar pra ele, Pascoal. Vou ligar pra ele, tá? Meu lido, vai lá. Bom dia, meu. Opa, quer comprar? Tem Tesla? Tô com um Tesla aqui, cara. Você tá com uma casa aí pra trocar? Tô. Quer vir aqui na casa? Foi, deu pra entender nada, mano. Vou mandar a localização da casa pra você. Beleza. Tá. Aí mais um, mais um pra tomar o que é dos outros, ô Pascoal. Ó, tem um cara querendo comprar um minicarro aqui. Só que o minicarro não existe mais, não, Pascoal. Vamos fazer com o que tem, viu, chegado? Aprende a fazer o ioga, cara. Aprende a fazer o ioga. Se quiser, te ensina, viu? Vamos lá, vamos lá. Isso aqui tá dois pra tenta, cara. Coisa ridícula. Aquele ioga ali foi sensacional. Aprende a fazer o ioga. Demorou muito, demorou muito. Eu queria dar uma zoada também, né, gente? Não quero só tomar. Eu queria dar uma zoada. Acho que aqui é caralho. Puxa a fila agora, vai. Ô, cidadão. E aí? Tudo bom? Tudo ótimo nessa noite. O que que você manda aí, pai? Por que manda? O que que você... Você vai comprar o Tesla? Cadê o carro? Ah, tá aí que eu tô vendendo pra duas pessoas ao mesmo tempo, gente. Eita, chegou uma função. Você tá só com um roubo essa hora aí. Vem, encosta o carro aí. Vem cá dentro da casa. Vamos lá. Chegou uma função aí, hein. Chegou os dois ao mesmo tempo, cara. Espera aí, só um minuto. Tá estranho isso aí, velho. Nossa. Que pessoal tá que ser? Sei lá, não conheço esse cara aí, não, mano. Você conhece? Tá esquisito. Tá esquisito. O jogadores? Ah, rapaziada. Isso aqui tá esquisito, cara. Putado carro aí. Mas vai morrer, cara. Acho que é a casa aqui, cara. Isso. Ai, eu coloco isso. Ah, eu tenho que ter o capuz, cara. Ai, caramba. Eu não sabia, tá esquisito demais. Eu nem corri, nem corri que ia tomar tiro. E eu ia esperar render do que correr que eu ia tomar bala aqui. Muita gente. E agora, gente? Sequestro, você fica de boa aí, hein. Meu pai amado. Desce o carro aí, rapaziada. Tem alguém que meteu a bala, vamos? Mataram um dos nossos. Mataram um dos nossos, sai daí, sai daí. Meu Deus do céu, eu consegui juntar um comprador pra me salvar contra uma galera que tá me pegando e eu não sei o motivo. Aí, uns outros compradores que não tem nada a ver, eu tô metendo tiro nos caras. Olha o bagulho que virou isso aqui, velho. E agora? Desce do carro aí, quem tá com ele? Desce do carro aí, desce do carro. Desce do carro, desce, desce. O cara que eu ia dar o golpe, tá tentando me salvar. Entra, entra, entra de novo, entra de novo. Gente do céu, meu Deus do céu, rapaz. E aí, cara, você tá bem aconchegante aí, fala com a gente. Qual que é o motivo disso daqui, cara? Qual foi? Qual o motivo desse sequestro? E aí, cara? Tá querendo meter o nosso irmão aí, né? Não. E agora, mano? E por que o seu parceiro tava esperando lá matar um dos nossos? Matou? Matou os nossos já, hein? Pegamos você, cara. Matou quem? Que hora? Onde? Agora matou os nossos. Agora matou a sua casa, pô. Tá se fazendo de doido, hein? Oxe, você tentou me sequestrar, cara? Você quer que o cara te dê uma flor? Como é que o cara mata um dos nossos, velho? Vai fazer ideia. Isso aí, Miguel? Oxe. Os caras que devem ter feito o esquema do tiro. Os caras que estão ruim ainda. Tira aí o capuz dele. Olha aí, vamos tirar o capuz. Cara, eu tô curioso pra saber qual da situação que fez acontecer isso aqui comigo agora. Vamos ver se ele se imprimida com a quantidade de arro na cara dele. Não, não, não aponta não, pô. Vai chorar, chora demais. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá, já vai adiantando aí. Qual o motivo disso daqui? Você vai ver, você vai ver. Ah, cara, motivo golpe, cara. Você tava metendo o golpe com os nossos, matou os nossos. Tá porreto, tá porreto. Eu não matei ninguém, então, não, filho. Seu menino matou os nossos lá de novo, isso que não pode, hein? De novo? Aó. Aonde? Vai carretar tudo pro velho, coitado. Deixa chegar aí o seu negócio aí que não vai trocar o proceder. Tá chegando aí nosso amiguinho querido. Ué, gente, eu não matei ninguém, cara. Dá licença aí de amarelo. Aí, ó. Aí, meu Deus do céu. Tem que vir, né? Tá vendo o bonitinho? Aí, aí. Até que eu sei já, gente. Passou uns 10 minutos, cara. Calma aí que você vai entender agora. Tá enxergando o mundo já? Ué. Primeiro, qual que é teu nome, companheiro? Vendedor. Seguinte, cara. Passando um golpe aí nos nossos manos, cara. Só escutei isso. Ah, eu passei em golpe em alguém. Eu passei em golpe em alguém. Passou, passou. Passou. Passou um golpe no nosso mano, Rússia. Que valor? Qual foi? Que valor? Não falou, não sei o que eu não perguntei, mano. Eu passei em golpe em ninguém, gente. Você pegou o cara errado, tá? Ele só falou que aplicou o golpe e você tá aqui agora, tá ligado? E é isso. Cadê ele? Tem que confirmar. Eu não passei em golpe em ninguém, não, macho. Ô, Rússia. Cadê o Pascoal? Nós é o que? Nós é o otário. Se você tem toda certeza do mundo que isso é verdade, você é assim, um otário. Isso aí, então. É isso aí. Você chegar e falar que eu passei em golpe, você precisa da prova. Cadê a fonte? Calma aí, que nós sabemos. Pediram o QRR, falaram suas informações, como você é. E nós foi no QRR pra ajudar e pegar quem tava passando o golpe. Golpe no que, ô, sapato? Golpe no que? Golpe no que que eu fiz? Golpe de quê? De venda de imóvel que você não tem? Venda de carro que você não tem? Não, não, não. Mas eu passei o golpe ou eu tentei passar o golpe? Mas eu tentei passar o golpe na galera e passou tudo de nós. Mas nós é mais ligeiro que eu sei, rapaz. Fala a verdade que você sai na moral aí. Beleza. Eu não passei golpe em ninguém, eu tentei. Esperente. Ah, mas aí não é mais ligeiro que eu sei, rapaz. Ah, mas peraí, peraí, vocês estão cheios de ermas. Vocês estão cheios de ermas. É um grupo de bandido e vocês estão super honestos, né? E você é um estaleonatário, safado. Mas aí você passa o golpe de quem é com nós, pô? Quem coloca com nós? Você queria levar a minha maquilaria de graça, mano. Você passa o golpe de bandido? Você passa o golpe de bandido. Sem motivo assim do nada, tá de sacanagem? Cada um ganha a sua vida do seu jeito, assim como vocês devem vender essas porcaria pros outros na cidade. É, melhor do que sair roubando aí que é um otário. E quem rouba... Você sabia que quem compra as tuas coisas rouba, né? Tô nem jovem. Você financia tudo, ô... Pessoal, pessoal, escuta bem. Escuta bem o que eu vou dizer, tá? Fala aí, fala aí. Pode falar aí, senhor. Pode falar aí, senhor. Eu vou descer um degrau. Vou descer um degrau. O amigo docente caiu em algum golpe ou não? O amigo docente caiu no golpe? Não caiu, correto? Lógico que caiu. Até morreu, mano. E aí? Quem morreu não foi por mim. Quem morreu não foi por mim. Teus amigos mataram ele, cara. Lógico, ele vai saber lá porque chegou. Ei, calma aí, calma aí. Vou perguntar ele aqui se ele caiu agora. Pode falar? Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Vem cá, chega aí, chega aí. Fala aí, fala aí. Pode falar, pode falar. O seu amigo não caiu no golpe, correto? Não caiu. Caiu. Ele falou que caiu. Ele falou que caiu. Ele falou que caiu. Ele falou que caiu. Ele caiu, não caiu. Agora vem aqui. Olha meu lado aqui. Olha meu lado aqui. Você acha que eu vou acreditar no cara que é meu parceiro ou você que eu nunca vi na vida? Ah, então acredita no seu parceiro que tá mentindo. Então pronto, pô. Agora deixa eu só falar um negócio. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou confiar. Pode falar aí. Pode falar aí. Enrola todos e entra tudo um dentro do outro. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não, não. Seus idiota. Seus idiota. Seus idiota. Seus idiota. ن, Horse στοing. Eon, Voca do Carro. É o cara do Carro naquela hora lá. Que o barulho é mais embaixo. Sinna крутada agora ninguém não. O cara nem tomou o golpe. Mas não enfim o golpe. Vamos levar ele ali no banheiro e nós fazemos ali essa fila. Passa o rodo logo nele. Passa o rodo logo no. É. Vamos executar. Vamos executar logo. Calma. Relaxa. Relaxa isso. Executa, executa logo. A gente não vai resgatar esse cara não, velho. Não vai resgatar esse cara não. Pede resgate. Pede resgate pra não sair. Não existe resgate. Existe a morte de todos daqui. Liga pro seu piote aí. Não ligo nada. Não ligo nada. Vamos levar ele pro Bequim ali, ó. Então faz a fila aqui. Vamos usar ele. Vamos ter que executar o C aí, mano. Deixa eu dar um soco nesse vendedor aí. Vê se ele tem aquele amigo dele lá que matou o nosso amigo lá. É a Alemanha, maluca. Que é a Alemanha, pessoal. Ah! O que é isso daí, velho? Pra merecer mesmo. O cara falou. Caraca, rapazada. Ele não tá fazendo isso, cara. Fazer golpe nos nossos, cara. Ele não tá fazendo isso. Oxi! Isso, mate mesmo. Mate mesmo, vai ver, cara. Eita, caramba. Ixi. Dá licença. Esperar agora, né, pô? Esperar. E agora ele vai ver. Já marquei, já marquei. Provavelmente eles não são dessa Alemanha, hein? Não deu pra marcar algumas coisas? Relaxa, rapaz. É que eu fique um dia nesse jogo aqui, eu vou pegar. Provavelmente não vou conseguir matar todos, tá? Porque um ou outro vai sair do jogo, enfim. Mas que eu vou pegar um tanto, não dá uma moca daqui. Caraca, rapaziada. Não vai ficar assim, não. O tempo se acabou, gente. Vamos lá. Vamos voltar sem nada, né? Cadê o Pascual? Levanta isso, crê-vergonha. Bom, vamos lá. Eu vou me preparar aqui. Porque é muita gente. A gente precisa fazer algo certo, né? Eu vou me preparar. Já já nós estamos de volta aí de acordo. Vamos ver a preparação dele, rapaziada. Que isso? Ó! Ficou estiloso, rapaziada. Ficou estiloso, velho. Ficou bacana, foi da hora. Tem um gemo aí, parceiro. Vem de uma pra mim aí. Não, 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 não preciso. Vou cortar a cama, manda aí. Faça o Pix. 90175. Presta um telefone aí. Mano, pior que eu estou sentando bem, cara. Ai, meu Deus. Vamos ali comprar? Chega aí. 90175. 50.000? Isso, isso. 91. 91.75. Foi? Aí, mandei. Valeu, chefia. Beleza, já está com a algema. Turma, vou resumir para vocês aqui como é que foi o processo. Eu dei uma zoiada num lugar, num lugar mais famoso, em cidade assim. Perguntei onde ficava a Alemanha também, para ter essa certeza se era realmente Alemanha, que esses caras estavam falando. Não passei direto naquela rua lá, porque aquela rua lá é o principal, dependendo, já ia morrer, esperar passar um pouco tempo também, né, para dar uma esquecida, para nós pegar eles de fator surpresa. Então procurei, procurei, rodei na cidade. Esse vídeo foi cansativo, viu, cara? Rodei mesmo. Até já curte aí também o vídeo aí, hein, camada? E o resultado vocês vão ver aí agora. Caraca, velho! É aí, será? Oi, velho. Não dá, velho. O que você quer aí, doutor? O que você quer aí, doutor? É lá mesmo. Achou os caras. Os caras ali, gente. Conheceram pela voz, molequinha e doutor? Cara, é aqueles caras ali, cara. É eles, é eles. O outro ainda falou na rádio assim, não fala nada, não fala nada. Aparentemente que eles já estão ligados, pode ser que eles morram, né? Essas coisas aqui é repleto de vingança, velho. Beleza, achou os caras, rapaziada? Caraca, velho. Gente, gente. Mas olha a função dos caras. Eles são em 8. Parece formiga no formigueiro. Sem chance aqui, mas eu tenho dois caminhos. Ou o caminho certo, tudo certinho, tenta conseguir algo. Ou o caminho errado, tudo errado, de trapaça mesmo. Eu vou no errado. Mas isso é um negócio um cadinho diferente. Agora sim, meu povo. Todo invisível. Todo trabalhado no invisível. Agora dá pra fazer uma brincadeira um pouco mais quente. Caraca, ele já entrou lá dentro. O cara me viu aqui. Acho que como é que o cara viu ele aí, né? Agora me explica. Como viu? Ele tá aqui, tem um cara aqui dentro da garagem. Tá dentro da garagem, dentro da garagem. Mataram um amigo meu. A garagem aqui, ó. De dentro da faca. Mataram, mataram, mataram. Aqui, mataram aqui. Mataram meu amigo. Ah, não. Sei lá, eu sei que... Oxi. Ele tá morto mesmo. Tem um cara invisível aqui dentro da... Dessa aqui, ó. Tem um cara invisível aqui dentro. Meu Deus do céu, que agonia. Ai. Me viram aqui. Cala. Nossa senhora. Eita, pete! Vai derrubar todo mundo, velho. Vai derrubar todo mundo, mano. Já foi três. Três ou é quatro? Eu não contei, rapaziada. Realmente... Olha que da hora. Ele cai e ninguém vê, ó. Pera aí. Ai. Rapaz do céu. Cara, eu tô ficando muito nervoso, velho. Meu Deus do céu, velho. Aqui. Burro. Morreu um amigo deles ali, hein. Opa, tá se feio o barulho de passo. Eu escutei, rapaziada. Rapaziada, provavelmente essa parte aqui, ó. Eu vou ter que mudar a música aqui. Porque provavelmente essa música vai dar algum problema, entendeu? Se tiver algum chiadinho na música aí, vocês relevem, né? Sei lá, vamos ver qual é que é. Vamos torcer pra quem não der problema. Olha lá na rua lá embaixo, de carro marcando. Ah, os caras ligeiros, os caras vão ficar aí. Calma. Os caras parecem botes, velho. Oi, gente. Oi, mano. Oi. Você vem? Oi, mano. Alguém viu o Jaidinho? Ai. Alguém viu o Jaidinho? Alguém viu o Jaidinho por aqui? Não vi, não. O Jaid Zero. Alguém viu? Não vi, não. É que ele está lá. Estou procurando o Jaid Zero. O cara tem a voz aqui, maluco, que usa a A lá. Vamos continuar a brincadeira, gente? Tem quantos caras aí? Tem quantos caras aí? Tem três caras aí, certo? Aqui fez uns carcels, mas acho que resolveram em geral. Vambora. O bom já deu um esquecido também. Entrou hack? Não, isso aí falou na reunião. Nossa, gente, não tem como sair nessa sacada dos caras aqui. Ah, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa. Vou até me arrastando aqui pra não... Não dá ruim, né? Vai na manha, filho, porque... Cara, você já derrubou quantos caras, rapaziada? Quatro? Nossa, gente, os caras estão moídos na minha agora. Nossa senhora, os caras vão se lascar mesmo, rapaziada, porque... Aí não tem como ver ele, mano. Se ele se deitar, já era. E eu não estou criticando, eu estou achando muito bom, porque, cara, os caras foram, tipo, na... Você viu o tanto de cara que tem? Não tem como ele fazer isso aí sozinho, velho. Se ele arrumasse uns caras pra dar força pra ele, beleza. Mas não, vai assim mesmo, tá certo. Eita, porra. Olha o peso, olha o peso. Eu estou na melhor posição que poderia ter agora. Esses caras devem imaginar que eu estou aqui em cima. Ainda passou um tempo ainda. Entrou o hack, eles falaram. Dá pra pegar aqueles caras ali, ó. A brincadeira não para. Que isso, Paulo? O cara não me viu ainda. Errei a bala aqui agora, pô. Nossa, eu estou atirando com uns caras nada a ver. Cara, o cara ainda não me viu. Já viu sim, está atirando? Já viu sim. Opa. Olha os caras. Escatando o morro, velho. Corre, gente. Já foi mais um e mais um kit, tá? Só para comer uma brincadeira. Mais dois, mais dois, mais dois. Ele deu por mais dois. Cara, aqui está peludo, viu? Aqui está peludo. Eu devia ter errado aquela bala ali, não. Mas faz parte, eu fiquei nervoso. Se não for desse jeito, não tem como, gente. É muito caro aqui. Eu estou sozinho. O problema é deles. Quem está se lascando é eles. Quem está quebrando a cabeça é eles. Essa vingança não acaba nunca. Os caras estão até agora procurando, gente. Espera ir passar uns 10 minutos, eu acho, cara. Se eu quiser tomar água, fica do jeito, hein, pô. Cara, eu não ligo do seu morrer aqui, não, sabe? Eu vou ficar aqui até cansar. Ai, meu Deus do céu. Agora, olha lá. Puxa, boa, 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 boa. Puxa, caiu em cima, que estouro. Pega o da arma lá, a esquerdinha lá, Paulo, que está parado. O save ficou aqui em cima da casa, gente. Calma, calma. Ele tem que pegar, tá ligado, o cara da arma lá? Se ele pegar aquele cara lá, beleza. Fica meio que mais moscando ali. É, mas eu vou falar para vocês que eu preferia ter nascido ali embaixo, tá? Aqui já está manjado, cara. Ali debaixo eles não entendem nada. Calma. Dá para pegar esse cara aí, velho. Tá, foi mais três. Já foi mais três. Mata e corre, meu povo. Estou nem vendo, rapaz. Ai, ai. Ai, ai. É uma trocação. Eles não vão vir, velho. Vou ficar deitado aqui um cado. Cara, eu vou tentar subir de novo, hein. Esse cara vai ficar no morro, pô. Fica ligeiro. Mas tem que ter ele para puxar ele, velho. Calma. O cara vai ficar no morro. É, tem que tomar cuidado porque provavelmente o cara vai ficar no morro. O problema é que esse daí não tem sniper, né? Sem chance ali. Sem chance, sem chance nenhuma. Puxaram até helicóptero. Eles devem estar achando que eu estou vindo de alguma montanha. Ai. Ai. Derrubou esse cara, pô. Derruba. Derruba. Vou atirar aqui, não. Tá bom. Sabe o que é pior, gente? Tinha um hack aqui agora há pouco. Tinha um hack agora há pouco com os caras na montanha. Esses caras acham que estão matando eu, velho. Eles estão achando que eu sou hack no negócio. Oxi. Vai o hack. O que é que esse doido está fazendo aqui, cara? Não, não vou atirar, não. Vou explotar meu lugar, não. Sai fora. Estou aqui dentro, aqui, ó. Tinha um youtuber de hack aqui no lugar. Aí os caras estão achando que é eu, velho. Estou na limpa com esses vagabundos aqui, mano. Eles vinham, aí. Gente, vou avançar, hein. Acho que já está bom, já. Morreu. Morreu. Vem na minha. Manda vir na minha esses caras agora. Passa o fuzil, passa a bala, passa a bandagem. Já é aqui para o fuzil, Paulo. Ah, não. Não fez pra caramba, velho. Pra você isso aí, velho. Fica! O que está feio? Está feio, cara. Você está bugando o jogo para poder matar a galera aqui, velho. Está fora isso aí, velho. Ah, é? Beleza? Valeu. Oxi. Mas usa bug, né, amor, rapaz? E agora é a questão seguinte. Estou com vida cheia. Vida cheia da bandagem do caboclo. Ah, essa bala é para pistola, cara. O cara não tem bala para o fuzil. Ah, tem sim, tem sim. Tem sim, doidão. Oxi. O cara correu no suro da facção. Fiquei na massa. É isso mesmo, rapaz. Esse bug aqui é muita maldade. Isso aqui, se vocês curtem os anti-RP pesados, assim, vocês moram. Falei, pô, falei com ele. O cara está bugando o jogo, pô. O cara está invisível, matando todo mundo. Chora não. Fala sério que tu tem um retardozinho mental? Chora não. Chora semejante é dele. Não é legal sequestrar os outros? Com qualquer coisa que você nem tem a ver, ô cavalo? Tá, chega, eu tô ali, ô. Ai. Desceu. Vou matar esse cara aí. Vai, pô. Fique à vontade. Robô. Menuzou. Toma aí, Bessa. Mexe comigo. Vai, mexe. Aqui é esperto. Vocês mexeram, agora vocês vão ter que aguentar, filho. Sim, mano. Vem de igual pra igual. Vem... Eu vou bugar também. Vou ficar só desse jeito teu aí. Vou te caçar aqui dentro da casa. Deixa só eu voltar aqui. Vai, Bessa. Você não mexeu comigo? Você tá invisível aí, cara. Você tá bugando o jogo. Invisível mesmo. Tá visível mesmo. Agora o hacker que tava aí não era eu não, viu? A gente matou você lá. Você deslogou, né? Não, não matou não. Eu quitei antes. E tem um hacker aí, tá? Não é eu não, viu? Tem um hacker também? Tinha um hacker aí mais cedo. Mas não é eu não. Cara, eu vou dar o fora daqui já, pô. Já tá bom, velho. Caraca. Mano, o bicho fez a limpa, rapazada. Os caras meio que agora já sabem que é ele, tá ligado? Ele tá contando. Isso mesmo, tem que lascar esses caras. Esse cara afogado. Mano. Não dá pra ver? Tá, gente. Tiver aberto o carro. Carro trancado, caramba. Ai. Ele não tem a lock? Deixa eu ver da arma, que essa arma aqui marca muito. Caraca, ele... Caraca, rapazada. Até perdi as contas de quantos caras ele levou, velho. Cadê o povo, gente? Se for uns oito, se for os caras... Qual é a hora? Caramba, eu voltei com a vida que eu achei ainda, maluco. O cara tá no perigo lá, que eu tô usando o bug, tô quitando, né? Cada um... Gente, assim, o enredo dos vídeos do canal, a gente falou assim, eu mexo, aí o povo quer me cobrar, e eu saio como certo no final da minha cabeça, né? Pelo entretenimento, né? Rapaz do céu, pra quem gosta dos vídeos, apelão, esse daqui é um deles, viu? Isso aqui é apelação quente. Isso aqui é manchada. Isso ficou foda, ficou bom, velho. Mas mereceram, mereceram. Tinha mais uns ali em volta, eu acho. A turma sumiu tudo, cara. Eu vi uns subindo pro rima da montanha. O meu carro, a hora dessa, deve ter sido deletado já. Fiquei muito tempo ali. Rapaz do céu, nos vídeos mais longo que eu já fiz, gente. Mais longo, mais demorado. Eu falo longo não no canal, tá? Longo gravando. Vocês têm ideia? Eu comecei a gravar o primeiro vídeo hoje, era 10h40 da manhã. Agora já é 4h da tarde, cara. 10h e manhã. E 49, 5h gravando. Então, por favor, gente, se puder, já dá aquela chumbada do like, que esse vídeo aqui não imitou, tá? Pode botar na lista aí dos top 10, melhor vídeo do canal aí. Caraca. Top 10. A vingança foi feita, fuzil na mão, que é muito melhor do que aquele que eles tomaram de mim lá. Bandagezinhos, trenzinhos aqui, fora a vingança, né? As mortes foram num período variado, gente. Eu matava uns, quitava, passava 10 minutos, eu voltava, matava uma um pouco. Então, os caras ficam perdidos, velho. Chegou um ponto, eu acho que eles desistiram de procurar. Opa, até um ficava passando aqui. Opa. Calma. Acho que o cara viu. Vai estar sozinho. Poxa, tem um cara ali. Acho que é a casa do cara. Rouba o carro dele, pô. Deixa eu roubar. Não tem chave. Para o carro aí, malandro. Ô, homem invisível, tudo bom? Não me salta, mano. Eu sou pobre, cara. É pobre, cara? Pô, eu sou seu amigo, cara. Pô, que é? Ah, então tá bom. Então, todo um abraço aqui. Pô, deixa eu te dar um bagulho aqui para você, já que você é meu amigo. Tá aí. Eu quero ver se eu usar. Quero ver se eu usar esse bagulho. Tá aí, deixa eu ver, eu quero ver. Cadê, cadê? Se foi o teu EP7, eu não quero não. Eita. Conhece esses caras aí? Não, esses aí eu não conheço não. Esse aí da favela, né? O que o cara deu pra ele? Por favor, dá aquela chumbada no like, se inscreve no canal. Segue nós no Instagram, arroba Paulinho, o louco. Cara, foi um vídeo tenso, um vídeo pesado, viu? Mas deu tudo certo. Se puderem, faz essas coisinhas pra mim, pra dar aquela força pra mim. Lógico, velho. Eu vou ficando por aqui, chega, Cruz, chega. Rapaz do céu, é um dos vídeos mais demorados que eu já fiz aqui no canal, de gravar. Porque vocês veem, tadinha, vocês não tem noção quanto tempo eu fiquei deitado naqueles negócios, fiquei esperando pra voltar, pra quitar. Fora a parte que entrou o hacker, mas isso aí eu cortei, cara. Porque eu acho meio meme, não faz nem sentido aqui. Mas se depois alguém da casa ver o vídeo aí, depois vocês vão ver, talvez vai sair na visão do cara lá, meteram bala em geral ali, mataram eu, subiu, montou, tá virando arquilo. É isso daí, meu. Pô, vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês, um abraço da vingança, essa vingança foi quente, viu? Do pão do vingadinho. É nóis, meu povo, valeu. Tchau. Ah, que da hora, rapaziada, deixa eu dar meu like aqui. Mano, já deixei meu like, rapaziada, faça o mesmo, dê aquele like marotoso pra dar aquela fortalecida, lembrando pra vocês que eu tenho a playlist de todos os vídeos que eu já trouxe do canal do Paulinho Louco, sempre deixo no final do vídeo, link original desse vídeo, deixa aqui na descrição, caso você não conhecia o canal do Paulo, vai lá e se inscreva. Cara, acho difícil você não conhecer, porque o Paulo é conhecido praticamente no Brasil todo, Portugal todo, então vai lá e se inscreve, belezinha? Rapaziada, agradeço de coração aos 14 mil inscritos que... 14 mil inscritos, rapaziada, é gente pra caramba. Eu agradeço de coração vocês, de coração mesmo, isso, pô, isso, cara, eu não... Pô, eu nunca imaginei chegar ali, né, pra uns é pouco, pra mim é muito, cara, pra isso é isso, pra mim é muito. Espero continuar crescendo, tô trazendo algumas gameplays pra vocês, os jogos que vocês pediram pra eu trazer, eu vou tentar trazer pra vocês, pra vocês falar que eu vou passar a hype igual a SMzinho, então é isso, apagado, belezinha? Um forte abraço, valeu e falou!